Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão E o Mig Aqui ele e o Mig E vamos começar agora mais um BDA 4x4 Mais um BDA 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube Seu canal de caminhonetes do Youtube E quem que você fala? Preferido Preferido Sim E quando eu estou usando meu capacete de sargento Netão Significa que vou mostrar uma caminhonete de uso militar Uso desumano, soviético Toyota nova ainda, das novas, né Mig? Que chapeco você está usando? Da bordão Aí, Rafi, o Mig já sabe Muito bem Olha quem está na caminhonete Ele mesmo Mr. Hilux Cadê o seu boné? Vai comprar um capacete desse Mr. Hilux? Vou botar para vocês trabalham Essa aqui é uma Hilux Que ano que ela é? Você sabe, milionário? 2018 2018 Cabine simples Uso 90 mil quilômetros Uso Soviético E por incrível que pareça Sabe qual que é a peça que está ruim? A boa e velha articulação Mostra aqui, milionário Olha, esse lado Ainda tem explicação Ó Deixa eu mostrar o barulho da folga Vamos lá Esse lado ainda tem explicação Porque está furada a coifa ali Olha lá O furo da coifa Certo? Mas e do outro lado Aqui o apresentador E do lado Deste outro lado Olha isso aqui Vocês estão vendo aí A folga E o barulho Nessas articulações da direção É impressionante, né? Olha o apresentador Vocês estão vendo A folga e o barulho Muito bem Agora Vamos levantar a caminhonete aqui Milionário quer trabalhar Vamos Essa caminhonete aqui, moçada Vai começar Veio aqui Primeira vez que saiu da data autorizada Olha o barrão aqui Em cima do peito de aço Como é que estava Protocolo de revisão, moçada Tem que tirar o peito de aço Olha aqui Olha isso Viu aí Olha a sujeira aí Cuidado O apresentador Fica mais pra cá Olha esse Olha isso Apresentador Olha aí Apresentador Você viu Apresentador Muito sujo Apresentador Então, gente Vocês estão vendo aí O porquê Que você tira esse peito de aço Para fazer a limpeza Em cima dele Olha só Isso aqui vai Prejudicando toda A caminhonete Mas uma halux Como essa De uso desumano Uso militar Olha aqui Milionário O filtro Tá vazando Esse filtro Não é original Esse filtro não é original Não Será que ele trocou Em outro lugar Ele falou que é a primeira vez Que tá fora da agência Não é milionário Sim Ele comentou aqui Que esse é o primeiro serviço Fora da agência Não é isso? Não foi Apresentador Foi Olha aí Galera não Ou é moçada Guerreiros Guerreiros Como é que é Apresentador? Guerreiros Olha o boné Apresentador Da Bardal Olha aí Sabe aqueles erros De gravação Que aconteceu aqui Agora Olha aqui Guerreiros O melhorar tá de prova Eu tava aqui Eu meti a cabeça Aqui nessa aqui Agora Só nessa aqui Foi nessa aqui Meti a cabeça Nessa aqui Ainda bem que eu tava de capacete Vocês escutaram o barulho? Aí vocês escutaram aí Aí meu amigo Fez negócio aí Fez negócio aí Se eu trouxe o capacete Já valeu a pena Vou filmar só de capacete aqui Porque Pra ficar procurando um ângulo Pra câmera moçada Complicado aí Muito bem Olha lá O filtro vazando Certo Mas não foi trocado aqui Enfim Vamos tirar fora o filtro Vão ver a marca dele E vamos entrar em contato Com a fabricante Só que eu também não sei Quantos quilômetros Esse filtro está aí Eu vou puxar fora Eu vou ver a etiqueta Se tem etiqueta de óleo Pra gente saber Se esse filtro Extrapolou A quilometragem Porque vamos supor Que esse filtro Extrapolou a quilometragem dele Tá aí a mais de 10 mil quilômetros Aí não podemos dizer Que é falha É defeito de fabricação Não é mesmo? Mas vamos ver Que marca aqui é esse filtro E vamos entrar em contato com eles Pra ver se eles vão dar Algum respaldo pra gente E aí vocês já sabem Eu vou fazer igual Da man Vamos tirar o filtro fora Vamos mandar pra eles E a gente pega E acompanha Se eles darão algum retorno Ou não Beleza? Aqui no freio traseiro Olha o apresentador Vamos lá Vamos lá Vamos baixar um pouco O apresentador Pra mostrar o freio traseiro O freio traseiro Vai ter que fazer O freio traseiro Como vocês estão vendo Todo sujo Tá sujo Tá muito sujo O apresentador Mostra o dedo aqui Pra galera Aí Mas segundo aquele Aquele jornalista Que falou Que você troca o redentado E não troca o tensor Olha lá Olha isso aqui Vocês estão vendo O mesmo jornalista Que falou Que esse espelho de roda Não suja E não deve ser limpo É Ele também disse agora Que correr a dentada Trocar o tensor É picaretagem Não Fala a verdade Gente O que que é isso? Qual que é o nome Que te dá pra isso? Pra mim O nome disso É picaretagem Pra pessoa ensinar O erro Por que que as fábricas Renomadas SKF Gates Ina Scheffler Tem a Scheffler Que ele usa No vídeo Lá pra falar Sobre isso Que diz que o tensor Aguenta 300 mil quilômetros Por que que a Scheffler Vende kits Correio e rolamento Por que? Se não é pra trocar Se é pra durar 300 mil Aí ele falou Vamos ver aqui Mostra a sujeira aí Apresentador Olha aí Apresentador Aí ele falou Que segundo a Scheffler O que os tensores Não aguentam Quando troca só a correia E o tensor dá problema Em seguida Em seguida não Poucos quilômetros depois Ou Não cumprem A quilometragem De 40 50 mil Que é a próxima Troca de correia Devido a má tensão Ou a má instalação Que os mecânicos Fazem Na hora de trocar Interessante né E por que que então Que quando colocam Um tensor novo Ele aguenta A próxima troca da correia E o usado Não aguenta Hã? Hã? Então quer dizer que O erro de tensão Só estraga o usado O novo ele aguenta Não sei Sério? Sério? Puxa a vida hein Puxa a vida hein? Puxa a vida Puxa a vida Então aqui vai ser passado Pelo protocolo águia Freio Articulações E o filtro Lubrificante Com vazamento E claro Troca de óleo E filtros né A revisão De 90 mil quilômetros Ok? Revisão de 90 mil quilômetros Vamos Olha aqui Aqui o apresentador O que foi o apresentador? Olha o amigo Olhando aí ó Beleza? Vamos acompanhar agora Para passar o funcionamento Para o cliente Autorizando o serviço A gente continua No vídeo Protocolo águia De balanceamento Olha a roda Da Hilux Cabine simples Autorizado o serviço Eu falei para o cliente Aqui a gente lava O pneu Para balancear Olha aqui E ele mesmo Menino chinês Filho de dona Salete Olha que luminosidade Está vindo da porta ali Deixa eu ficar Para o lado de cá Olha lá Pneu lavado Né menino chinês? Protocolo águia Né Chinda? Que foto top Chinda ficou aqui Vou até tirar uma foto Sua aqui meu filho Ficou legal essa cena Aqui Agora aqui Olha aí O menino chinês Tirando as medidas Do pneu Para começar o balanceamento Lavou a roda Certo? Roda lavada Como tem que ser Não tem como Essas rodas Desses carros De uso brutal Não tem outro jeito Tem que lavar Senão como é que fica? Senão como é que fica? Então o serviço Foi autorizado Você me mandou parar Ainda Você me manda parar Olha a camionete E o filtro dela Foi tirado O filtro O milionário tirou E Vamos ver Que marca é? Olha o filtro aqui Que deu problema Vira a cara dele Milionário Sei lá Que marca que é Xing Ling Tec Max Tec Max Tec Max 2 Não conheço esse filtro Não conheço Mas Aqui a gente fala a verdade O filtro estava frouxo Certo? Ele não estava Tudo indica Que não era vazamento No filtro Estava frouxo Não é milionário? Falou? Estava frouxo Soltei assim Com a mão Nem romper Então Está lá O nosso filtro Já instalado Então está aí Filtro frouxo Então Ele estava vazando Mas Não era problema Do filtro Eu não conheço Não conheço a marca Essa marca aí Essa Tec Max Eu não conheço Essa marca aí Olha o protocolo Águia Olha o milionário Tirando ali A sujeira Que o filtro Proporcionou Ali Não foi o filtro Talvez tenha sido A instalação anterior Que colocou Ficou folgado E aí Ela está tirando ali Com o spray Linha para o contato Aqui é diferente Moçada Esse é o protocolo Águia Olha aí Show de bola E da traseira aqui Quem será Que está mexendo No freio? Quem? Quem? Olha a lista de peças Quem? Quem? Vamos devagar aqui Para nós descobrir Esse mistério Quem será Quem? Ele mesmo O musa Está rindo o musa Vai dar risada Já tem jeito de falar Já Tem que dar risada Vé pessoal E aí pessoal Tudo bacana aí? Dá um like aí No vídeo aí Viu? Se inscreve aí Assina o sininho Corre para o abraço Valeu Então a remoção Do óleo Já foi feita Também Olha aí Pelo amor de Deus Olha aí Lavando Olha aí Vamos ver o seguinte Esse serviço Vai continuar amanhã Já está no final da tarde Aqui E essa luminosidade Não está ficando legal A captura das imagens Certo? Mas olha a limpeza Do milionário aí Olha aí Diferenciado o protocolo Olha aí Limpou aqui Limpou aqui Já drenou o óleo Arruela de vedação Nova Beleza? O filtro com defeito Foi tirado Defeito não Estava frouxo Beleza? Então vamos agora Continuar Esse vídeo Continuar ele amanhã Continuar esse filtro amanhã Esse vídeo amanhã Show? Bom Não sei se vai continuar amanhã Porque a galera Tá agarrada na orelha aí E se eles for Tirar as partes ali De lavar os Os filhos de ar Tudo Bom Eu vou mostrar pra vocês Vamos filmando Eu vou tentar tirar Essa luminosidade Vocês estão vendo Como é que fica branco? Olha aí Olha como é que está branco Vem daqui Vem de lá Vem de lá Enfim Vem de lá Se inscreva no canal. 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 Como a coifa não estava rasgada, usou a mesa, está vendo? Lavou a coifa, olha lá. Perceba que a coifa é a mesa. Está lavada, colocou de volta. E aqui, articulação nova, terminal novo, graxinha branca. Serviço top gun. E vocês acompanharam aí o protocolo Águia lavando aqui o espelho de roda. Olha que beleza. Lavou tudo aqui. Para montar a sapata nova no lugar. Quem será que está montando essa sapata? Quem? 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 Ele mesmo. Bom dia, moço. Bom dia. Olha aí, moço. Olha aí, moço. Olha aí, moço. Olha o diferencial. Olha as peças do freio traseiro. gavião, centralizador, molas, cabo, cabo do freio de mão, a própria sapata nova. Olha a diferença no talento das caminhonetes que realizam o serviço dentro do protocolo Águia. Beleza? Então é isso aí. O serviço foi autorizado. O milionário está agarrado na orelha. Vai tocar óleo e filtro, né, milionário? Vai. E olha aqui, gente. O que vamos colocar nela, ó. Ó. Olha aí. O tratamento intensivo Max S10, Pudir S10. Só o melhor. Bardal. E aqui, o Bardal B12 Premium. Esse Bardal B12 Premium é que tem, que ele tem na formulação condicionador de metais, tá? Ele tem todo o pacote de aditivos do B12 Turbo, mais condicionador de metais e ainda é compatível com o filtro DPF dessas caminhonetes mais modernas. Ou seja, aqui, esses dois produtos aqui, ó. Eu considero o carro-chefe da Bardal. São esses dois produtos aqui, ó. Beleza? Excelente qualidade. É o que tem de melhor. Ó, o milionário já começou o serviço ali na arte, ó. Daqui a pouco, a gente mostra pra vocês como é que fica ali o serviço ali, moçada. Pra receber a coifa nova. Muito bem, guerreiros do BDA. Olha só aqui a cremalheira pronta pra receber a articulação. Olha lá que beleza, gente. Olha só. Que que é isso, hein? Deixa eu filmar aqui pra vocês. Olha aí. Tudo limpinho. Lembra aquela sujeira que tava por cima ali? Então, olha só. Tudo limpinho. Olha aí. Tudo limpo. Sujeira, terra, tudo tirado aqui. E ainda vamos passar aqui uma graxinha branca aqui pra dar uma conservada legal aí, né, moçada? Então, moçada, esse aqui é a diferença que eu falo pra vocês do serviço Top Gun. Da Águia Auto Mecânica 4x4. Agora, a gente vai colocar a articulação e a coifa nova. Pronto. Resolvido o problema. Certo? Resolvido o problema. O que não poderia era colocar a peça em cima ali, ó. Até daqui você já vê a diferença. O que tava antes é que tá agora. Beleza? Show de bola. Show de bola. Milionário, duas palavras pra você, milionário. Parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Se existe uma frase que eu sempre falo dos vídeos aqui do BDA 4x4 é Mão de obra não se compara. Você pode até comparar a peça porque ela é tangível e você olhando ali você vê algumas diferenças de qualidade. Mas mão de obra é um bem intangível, um bem que você não pode estocar. Não se compara. É incomparável. Consiga um mecânico de confiança e leve seus carros sempre lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora a troca do filtro de combustível dessa Hilux aqui. Que vocês vão ver. Não. O milionário me mostrou e eu não acreditei. Tá aqui o filtro de combustível dessa Hilux. Certo? Vocês estão vendo aqui. O alojamento do filtro. As mangueiras. Assim você olhando, você não vê nenhuma diferença. Aliás, o leigo, o cliente, o dono do carro que não entende, você não vê nenhuma diferença. Agora eu vou te mostrar um detalhe pra você. Olha isso aqui como que tá esticado aqui. Vocês estão vendo que tá esticado isso aqui? Ó. Tá fora de lugar. Muito bem. Esse lado aqui, ó. Este lado é aqui. Isso mesmo. Este lado é aqui, ó. Bem aqui assim, ó. Eu não sei como o Zeba conseguiu montar o alojamento do filtro de combustível virado. Tem até o suporte da mangueira aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo que o suporte ficou vazio, ó? Ó. Esse suporte aqui de um tubo aqui vazio. Você tá vendo? Ficou vazio, ó. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou desmontar aqui. Vamos lavar o seu alojamento. Vamos trocar o filtro. E eu vou montar da maneira correta. Certo? Eu vou montar da maneira correta pra vocês verem a diferença. Olha aqui. Ah, e outro detalhe também aqui. Olha onde que ele deixou a abraçadeira aqui, ó. Ó a abraçadeira aqui, ó. Tá vendo? A abraçadeira. Essa abraçadeira, obviamente, é aqui, ó. Bem que é assim, ó. Tem que colocar ela aqui, ó. Onde que ele deixou aqui, ó. Ó a abraçadeira aqui, ó. Solto. Vocês estão vendo que mão de obra não se compara? Mão de obra não se compara. Eu vou falar pra vocês o seguinte. Vocês viram que esse cidadão que fez serviço, ele conseguiu fazer o serviço? Ele conseguiu. Ele conseguiu trocar o filtro de combustível. Mas ele não sabe trocar o filtro de combustível. Toda vez que eu me deparo com situações como essa, eu sempre falo pros clientes. E pra vocês, guerreiros do BDA. Procure um mecânico que sabe fazer o serviço e não o que consegue fazer. O que consegue fazer, entrega isso aqui pra você. O que sabe fazer, vocês verão, quando a gente fizer essa troca do filtro de combustível, vocês vão ver como que vai ficar esse alojamento e as peças nos seus devidos lugares. É aquilo que eu sempre falo pra vocês. As peças nos seus devidos lugares. Nada faltando, nada fora de lugar. Nenhum parafuso que é daqui, coloque ali. O de lá, coloca pra cá. O de pra cá, coloca aqui. Não. Tudo montado original, beleza? Vocês vão ver daqui a pouco. O milionário já tá fazendo a remoção do filtro. Assim que ele terminar, vamos lavar esse alojamento do filtro. Vamos até ver como é que tá o óleo diesel dela. Vamos colocar o tratamento bardal no diesel. O filtro de ar aqui, ó. A gente tirou fora o alojamento pra fazer a lavagem do alojamento do filtro de ar. Rapaz, é complicado, hein? E uma caminete dessa aqui, Toyota aguentando desaforo, né? Eu não sei a quantos mil quilômetros atrás esse cliente trocou esse óleo e esse filtro. E a Toyota funcionar com o filtro montado ao contrário. É, eu vou falar pra vocês, viu? A Toyota aguentando desaforo demais. Olha lá a abraçadeira que ele deixou fora, ó. Então o milionário aqui vai tirar fora, lavar. Daqui a pouco vocês vão conferir o antes e o depois da montagem. Ó, como vocês sabem, que eu já mostrei em vídeo, esse alojamento do filtro aí, ele tem ponto. Mostrei o milionário que tá fora do ponto também. Ó. Tem que caçar o outro que tá bem por aqui, mas tá sujo, não dá pra baixar. Dá pra baixar, né? Volta aqui lá, vem mostrar pra pessoa. Tá um ponto aqui. Ó. Tá um aqui e tá outro aqui, ó. Esse aqui tinha que tá aqui, ó. Tinha que tá os três. Esse, esse, aqui, ó. Os três alinhados. Isso, alinhados. Ó, tá vendo? Por isso que essa parte ficou virada pra cá. Ó, gente, tem um ponto aqui, olha aqui, ó. Uma flechinha aqui, ó. O ponto aqui. Que esse aqui tem que tá lá. Aí o ponto aqui e o ponto aqui, ó. Três pontos, tá vendo? Ficou um aqui, um aqui e um aqui. Por isso que esse ficou virado pra cá. Porque se ele tivesse apanhado aqui, se ele apanhar ia ficar virado pra lá. Muito bem. Aí, moça, fora do ponto. Fora do ponto. Além de tudo, fora do ponto. Beleza. Ó, tem uma etiqueta de óleo ali. No vidro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Se não aparece nenhuma marca, eu vou só mostrar. Tem uma etiqueta ali, tá vendo? Olha lá. Pronto. Eu não vou falar o nome de ninguém. Eu vou remover lá fora aqui. E vamos ver quantos mil quilômetros andou. Eu não quero falar o nome de oficina de ninguém. Deixa eu olhar aqui. Bom, não tem oficina, não tem nada, certo? Só tá aquele da Lubrax aqui. Segundo esta etiqueta... Segundo esta etiqueta... Foi trocado com 79 mil. Esse... Não deve ter sido. Essa etiqueta aqui acho que não foi trocada. Porque a caminete tá com 92. Agora, não. Deve ser isso mesmo. 79 mil, ó. 79 mil. Era pra trocar com 89. Trocou com 92. Então, faz 12 mil que aquele filo tá andando. Daquele jeito ali. Aí eu te falo. Tota não aguenta desaforo? Tota num carro diferenciado? Teoricamente, segundo a etiqueta ali, que tem tudo pra ser a anterior mesmo, da troca anterior, tá com 13 mil quilômetros esse serviço aí. Então, eu acho que o cliente fez alguma troca de óleo fora da concessionária, né? Que eu comentei no começo do vídeo que ele tava vindo a primeira vez. Acho que eu me entendi mal o que ele me falou. Beleza? Mas, de qualquer maneira, vamos ver se a gente acompanha essa caminete aí pra gente ter mais um Hilux em observação. Show de bola? Então, vamos lá, então. Protocolo Águia, moçada. Alojamento do filtro de ar. Pronto pra instalação. Alojamento do filtro de combustível. Pronto com filtro novo e montado da maneira correta. Olha a diferença agora aí. Olha a diferença agora aí. E aqui, ó. Eu esqueci de filmar na mão do milionário. Deixa eu ver se eu consigo filmar no lugar. Olha o ponto aqui, ó. Olha o ponto. Olha o ponto aqui. E a flechinha. O outro ponto aqui. E o outro ponto lá embaixo. Deixa eu dar um zoom no outro ponto, ó. Olha o outro ponto aí, ó. Essa flechinha bem no meio aí. Aí. Perceba que ela, você vai subindo, ó. Olha o ponto aqui. E ponto aqui. Beleza? O alojamento do fio de ar da Hilux 2016 e diante tem ponto. Tem ponto. Lembra-se que esse suporte ficou sem mangueira? Olha a mangueira passando por ele agora. É original. A mangueira aqui. A outra mangueira aqui. Certinho. As braçadeiras nos seus lugares. O filtro na posição correta. Certo? O filtro na posição correta. Esse lado tava pra cá. Como que conseguiu montar, gente? Como que conseguiu montar? E como que a Hilux funciona com o filtro virado ao contrário? Explica aí, Dimas! Como, gente? É inexplicável. Esse carro. Essa caminhonete aguenta desaforo. E aqui é o alojamento do filtro de ar, ó. O alojamento novo. Aquela sujeira que se acumula aqui na entrada e prejudica o desempenho foi removida. Parte inferior limpa. Mangueira limpa. A mangueira lavada. Parte superior também lavada. E o detalhe que eu falo pra vocês. Tire o sensor MAP daqui, ó. Tá? O sensor tá guardadinho ali. Beleza? Então, gente. Novamente. Voltando no fio de combustível. Olha a diferença aí. De quem sabe fazer o serviço e dos que conseguem fazer o serviço. Essa é a diferença. O cliente nem percebeu. E aqui a manete, não sei se ela tava estranha, né? Se ela tava estranha. Agora vai voltar na normalidade. Beleza? Essas coisas que eu digo pra vocês que a raiva é um carro acima do normal. É de uso militar mesmo. Como já mostra a minha indumentária de guerra. Gostou aí? Ou eu vou mandar esse vídeo pro cliente, dono do carro. E ele vai falar assim, esse cara é bem doido. Que capacete aí. É, quando a gente... É como eu expliquei no começo. Quando esses carros é de uso militar, de uso nas fazendas, de assistência. Aí eu vou usar agora esse capacete pra ilustrar o fato dele ser uso militar o veículo. Beleza? Então, mais uma vez. Mão de obra não se compara. Existem mecânicos que sabem fazer o serviço e os que conseguem. Qual você deve procurar pra mexer no seu carro? Os que sabem fazer o serviço. E eu digo mais. Mas hoje está voltando a era do especialista, tá? Por um tempo, no mundo da manutenção automotiva, falou que tinha que ser o mecatrônico. Todo mundo tinha que saber de tudo um pouco. Hoje, pra mim, esse tempo passou. É muitos veículos com muitas especificações, muitas novas diferentes. E o tempo de especialista chegou. Quem se especializar num ramo de veículo, numa marca, num modelo, num ramo que eu digo como aqui a Águia, que é 4x4, vai conseguir prestar os melhores serviços. Beleza? No primeiro banner que eu tinha da oficina era assim, ó. Somos especialistas para oferecer o melhor serviço. E tinha assim, na Águia, o seu carro não é um carro, é um paciente. Se eu achar esse folder, eu vou mostrar pra vocês aí. Beleza? Era um panfleto, o primeiro panfleto que eu fiz pra oficina. Se eu achar ele, eu mostro pra vocês. Combinado? Então é isso aí, ó. Hilux de uso brutal, revisão, protocolo Águia. Música Se inscreva no canal 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 Tchau E para indicar que essa camionete é de uso militar Olha a placa dela FAB Força Aera Brasileira Sensacional, né? Muito bem, guerreiros Vamos escutar agora a melodia desse motor revisado Dentro do protocolo Águia Então vamos escutar esta melodia Vamos lá então É muita melodia Selvagem De um Tiranossauro Rex Show de bola né Show de bola Finalizando Agora está fazendo a higienização Do filtro do sistema de ar condicionado Desta Hilux cabine Simples Olha essa Hilux cabine simples Mas é invocada né Invocadona né Então é isso Guerreiros do BDA A caminhete está pronta Revisão pronta Certinho, vocês acompanharam todo o procedimento Agora vai para o alinhamento Certo Está ali o milionário dentro da caminhonete Vai levar para alinhar É que vocês não conseguem sentir o cheiro Ficou bom hein milionário Vocês não conseguem sentir o cheiro aqui do Da higienização Certo Então é isso A caminhonete está pronta E desta maneira Nós encerramos mais um vídeo Do BDA O seu canal de caminhonetes Classe A Gostou do seu vídeo aí? Gostou da nossa forma de trabalhar? O famoso protocolo águia É o que a gente tem aqui A gente entrega para o cliente Protocolos de elaboração Ou de execução dos serviços Elaboração não Execução Protocolo águia É a forma correta Que a gente julga Para executar os serviços de manutenção Como vocês acompanharam nessa caminhonete aí Vocês viram o absurdo do filtro montado Ao contrário Impressionante né? E o detalhe Lá na cremalheira da direção Que a gente limpou Toda aquela sujeira e ferrugem Para colocar a peça nova Passamos ali Uma graxa branca Para manter Sob controle ali A oxidação e tudo Show né moçada? Então Quer ficar por dentro De tudo o que acontece no mundo 4x4? Da manutenção 4x4? Se inscreva agora Neste canal Isso Aproveita e se inscreve agora Beleza? E mais Dá like no vídeo Like Like Vamos lá então Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Le abraço